Alô Diel, em Barrio Grande, Aguila Brasca, os teclados ao vivo Alô Doutora Jamile, Odonto Medi, Iraquares, Souto Soares, Bahia Eu uso dois teclados Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só cachaça de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Quando ela passa eu fico olhando Fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo Ela pega essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só cachaça de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É bebedeira de segunda a sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É só balada de segunda a sexta-feira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda a sexta-feira Essa gatinha é só balada de segunda a sexta-feira Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa cachaça da segunda cês pra pira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira É pepedeira de segunda cês pra pira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda cês pra pira Essa gatinha é bagaceira, é bagaceira É só balada de segunda cês pra pira Quando ela passa eu fico olhando, fico desejando, fico admirando Seu jeito de andar, seu jeito de dançar E eu fico louco querendo ela pegar Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa cachaça de segunda, sexta-feira Essa gatinha da zoeira, é da zoeira Essa balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é bacaceira, é bacaceira Essa balada de segunda, sexta-feira Essa gatinha é bacaceira, é bacaceira Essa balada de segunda, sexta-feira Chama papai! É pinceiro, hein? Alô Laércio, alô Jéssica Alô Arthur, alô Larissa Chiquinho CDs O Potência de Chique Chique Repina o Rapetão Repina o Rapetão E vai descendo até o chão Catinha da área VIP, toda combinada Descendo até o chão, tu vai levar uma lapada Cartinha da área VIP, toda combinada Descendo até o chão, tu vai levar uma lapada E tome Taca 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 E tome Taca 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 E tome Taca 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 E tome Taca 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 Tu vai levar é Taca 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 Tu vai levar é Taca 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 Vai! Alô Jean Lopes Alô Johnny Trazer com o seu no Acre Alô Gil Silva E vigente em São Paulo Alô John dos Ligues Repina o Rapetão Repina o Rapetão Repina o Rapetão E vai descendo até o chão Repina o Rapetão Repina o Rapetão Repina o Rapetão E vai descendo até o chão Catinha da área VIP, toda combinada Descendo até o chão, tu vai levar uma lapada Catinha da área VIP, toda combinada Descendo até o chão, tu vai levar uma lapada E tome Taca 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 E tome Taca 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 E tome Taca 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 E tome tacataca, 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 tacataca Tu vai levar e tacataca, tacataca, tacataca E tome tacataca, tacataca Olha o balanço! Alô, Zamparedão! Desce até o chão, novinha, vem! Comida assim, ó! Aí, pino rabetão, pino rabetão E pino rabetão e vai descendo até o chão E pino rabetão, pino rabetão E pino rabetão e vai descendo até o chão Gatinho da área, vip, toda turbinada Desce até o chão, tu vai levar uma lapada Gatinho da área, vip, toda turbinada Desce até o chão, tu vai levar E tome tacataca, tacataca Tu vai levar e tacataca, tacataca Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão e vai descendo até o chão Epino Rabetão, Epino Rabetão, Epino Rabetão e vai descendo até o chão Catia da área VIP, toda turbinada, descendo até o chão tu vai levar uma lapada Catia da área VIP, toda turbinada, descendo até o chão tu vai levar Olha o balanço papá! Isso é o som dos teclados bebê! Chama! A boeta subindo o rio! Então me taca, 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 taca E a poeira tá subindo, hein! Isso é o som dos teclados! Chiquinho CDs, com potência de chique, chique! Canal, portal, divulgação! Alô, Marcelo CDs! Sei que me queres! Oh! Também sabes que eu te quero também, a noite inteira! Oh! Não turmo só pensando em você, e nos lugares que eu vou Tudo só me lembra você, quero seu corpo! Oh! Não suporto mais essa situação! Já tive mil mulheres, e por que não percebes que é você que eu quero aqui perto de mim? De todos os amores, com espinhos e flores, você é a rosa que do meu jardim! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Patrícia! Alô, Chiquinho CDs! O moral de chique, chique! Em dos lugares que eu vou, tudo só me lembra você, quero seu corpo! Oh! Não suporto mais essa situação! Já tive mil mulheres, e por que não percebes que é você que eu quero aqui perto de mim? De todos os amores, com espinhos e flores, você é a rosa que do meu jardim! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Alô, Alex! Alô, Bia! Alô, Itamaana, lá em Barreiras! E em dos lugares que eu vou, tudo só me lembra você, quero seu corpo! Oh! Não suporto mais essa situação! Já tive mil mulheres, e por que não percebes que é você que eu quero aqui perto de mim? De todos os amores, com espinhos e flores, você é a rosa que do meu jardim! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! É um som dos teclados! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Meu perfume és tu! Oh! Oh! Chiquinho CDs Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou pra casa Quanta cachaça Acabar Celso nos telados bebê Ô Patrícia E o chancelês O moral de o Ibaí Eu sou um dos teclados Comigo assim ó Olha eu De carro importado Cabelo estiloso Só chego arrumado Perto me cheiroso Eu chego chegando Livre pra ficar Olha eu Tô livre e solteiro A semana inteira Pra mim não existe mais Segunda-feira Agora é só farra Mulher e zoar Já lavei o meu carro Regulei o som Hoje eu vou é sair Já liguei para a Ana Carol Juliana Nós vamos é curtir Hoje é sexta-feira Dia de zoeira Hoje eu vou pegar Quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou pra casa Quando a cachaça acabar E eu chamo pra cantar comigo Meu amigo Luciano Senna Deixa comigo Meu parceiro Elcio do Ibaí Tamo junto Só no batidão Viu? Olha eu De carro importado Cabelo e ciloso Só chega arrumado É fome e joeroso Cheguei chegando E vim pra ficar Olha eu Tô livre e solteiro A semana inteira Pra mim não existe Mas segunda-feira Agora é só pra mulheres zoar Já lavei o meu carro Regulei o som Hoje eu vou é sair Já liguei para a Ana Carol Juliana Nós vamos é curtir Hoje é sexta-feira Dia de zoeira Hoje eu vou pegar Quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou parar Quando a cachaça acabar Valeu Luciano Senna Tomo junto Meu parceiro Elcio do Secrado É show Só no batidão Morre vai Hoje é sexta-feira Dia de zoeira Hoje eu vou pegar Quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira Vou tomar cerveja E só vou pra casa Quando a cachaça acabar Alô meu amigo morango Meu amigo Robertinho Alô Kaique Alô Meira Vamos dar safar Chiquinho CDs Oh Fabiana Deixa Deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa Deixa eu te amar Félix da mídia O moral de Chiqui Chiqui É Piseu Eu uso dos pecados Ela me deixou sem caminho Sem rumo Sem direção Quando eu a vi Eu logo senti uma emoção Fabiana é linda É desejo É tentação Quando eu te vi Sei que foi amor Sei que foi paixão Oh Fabiana Deixa Deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa Deixa eu te amar Oh Fabiana Deixa Deixa eu te beijar Oh Fabiana Deixa Deixa eu te amar Ela me deixou sem caminho, sem rumo, sem direção Quando eu a vi, eu logo senti uma emoção Fabiana é linda, é desejo, é tentação Quando eu te fiz, sei que foi amor, sei que foi paixão Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te beijar Oh Fabiana, deixa, deixa eu te amar Chiquinho CDs, o Potência de Chique Chique Alô DJ Chagas Filho Você vai rir, quando eu pedir, pra mim fazer, mais um favor Deixe eu sonhar, e acreditar, mais uma vez, meu grande amor Mente que eu finge, que acredito no seu coração Conta uma mentira pra nossa paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Isso é o sonho dos teclados, bebê Eu sou um dos teclados Mente que eu fiz e que acredito no seu coração Conta uma história pra minha paixão Diz que eu sou o sonho que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Estrela perdida Oh, paixão Chiquinho CDs Na, 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 na Na, 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 na Ei, ti Não fica assim Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer pra que lembrar Mais vale tentar viver de esperança Na, 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 na Na, 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 na Ei, ti Chiquinho CDs Olha a galera tá pedindo essa daqui pra fazer com o maior carinho Essa é a do apóstolo brasileiro É estouro, hein? Alô Normando, alô Cleide, lá em Guaragatatuba, São Paulo E se eu te currar lá no meu capô, que você vai ficar é louco, quero ouvir O couro vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se amarrar Bora se acabar Tem fogo, não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só loura, lirala Vem pra cá, Linde, Rios Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossas mentes E se eu te currar lá no meu capô, você vai ficar é louco Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama, você vai se amarrar Bora se acabar E tem fogo, não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só loura, lirala Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Essa noite vai Ficar em nossas mentes Obrigado, Lidy Rios Outrem Bora, 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 bora Bora se entrosar Bora, 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 bora Bora se esfregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Só loura, lirala Vou deixar minha marca Oh, 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 oh No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossas mentes Obrigado, Lidy Rios A imperadora, hein Vamos tomar uísque, Jorge Alô, Marilete Eu sou um dos teclados Chiquinho CDs Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque Eu sou gostoso E safadinho Oh, potência Alô, Renan Mercadinhas de São Paulo Eu sou um dos teclados Cowboy Cowboy Bom de pegar Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carioso Pronto para amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu sou gostoso E safadinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu sou gostoso E safadinho Alô, Jaime Ramos Grande cantor Grande compositor Segura, meu vi Alô, Adriano Na construtora Cowboy Bom de pegar Ela se envolveu Quer saber quem é ele Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto para amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher pirar Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu sou gostoso E safadinho Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque Eu sou os bons E safadinho É piseiro Olha o balanço Ela pirou Ela pirou Pirou Ela pirou E me pirou Porque eu sou gostoso E safadinho Ela pirou Pirou Ela pirou Ela pirou E me pirou Porque eu sou gostoso E safadinho Vamos lá! Chiquinho CDs O potência de chique chique Alô Ivan Dói a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Viver sem ti Mas não resisti Vem ficar comigo Eu não aguento mais Só serve você Só serve você Só serve você Só serve você Não manda outra pessoa Só serve você 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 Não manda outra pessoa Só serve você Só serve você Vamos falar de amor Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu lhe conheci Venha me buscar Ei, vem aqui Tô na esquina Tô naquele bar Que eu lhe conheci Eu me embriaguei Estou sem chão Põe a minha alma Dói meu coração Eu disse que aguentava Viver sem ti Mas não resisti Vem ficar comigo Eu não aguento mais Só serve você Só serve você Só serve você Só serve você Não manda outra pessoa Só serve você Só serve você Não manda outra pessoa Só serve você Só serve você Só serve você Não manda outra pessoa Só serve você Só serve você Não manda outra pessoa Só serve você Só serve você Vamos falar de amor Chiquinho CDs Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda O seu corpo tremeu O seu corpo tremeu Focos do passado Eu lembrei do dia Que a gente se conheceu Você toda tinha o medo do amor Quando eu te toquei Seu corpo tremeu Seu corpo tremeu Ainda não te esqueci Pois você Pois você é demais Fechou meu coração Nesse humilde rapaz Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda Ainda amo você Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda Ainda amo você Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda Ainda amo você Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda Ainda amo você Alô, Javi Ramos Grande cantor Grande compositor Quando tudo passa Eu lembrei do dia Que a gente se conheceu Você toda tinha o medo Com medo do amor Quando eu te toquei Seu corpo tremeu Votos do passado Eu lembrei do dia Que a gente se conheceu Você toda tinha o medo do amor Quando eu te toquei Seu corpo tremeu Ainda não te esqueci Pois você é demais Fechou meu coração Nesse humilde rapaz Ainda não te esqueci Pois você é demais Fechou meu coração Nesse humilde rapaz Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda Ainda amo você Oh meu bebê Eu não te esqueci Quero que eu entenda Ainda amo você Oh meu bebê Eu sou dos teclados Meu amor Estou na solidão Vem aquecer o meu coração Teu olhar me fez Por isso eu quero ter o seu amor Vem amor Vem amor Vem me fazer feliz Você é tudo o que eu sempre quis Vem correndo Vem depressa Vem amor Amor Fica comigo Uou 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 Vem me leva ao céu Eu te quero Por isso eu quero ter o seu amor Vem amor, vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem correndo, vem depressa, vem amor Amor, fica comigo Vem me levar ao céu Eu te quero Uou, 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 vem me levar ao céu Fica comigo Uou, 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 vem me levar ao céu Meu amor, estou na solidão Vem aquecer o meu coração Teu olhar me enfeitiçou Por isso eu quero ter o seu amor Vem amor, vem me fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Vem correndo, vem depressa, vem amor Amor, fica comigo Amor, fica comigo Vem me levar ao céu Eu te quero Vem me levar ao céu Fica comigo Vem me levar ao céu Chiquinho CDs O potência de chique, chique Vem me levar ao céu Vem me levar ao céu Lapada de uísque Lapada de tequila É bebedeira a noite inteira Essa gatinha Lapada de uísque Lapada de tequila É bebedeira a noite inteira Essa gatinha Depois da festa Essa gatinha endoidou Subiu em cima de mim Ela endoidou Ela endoidou Ela endoidou Ela engordou, subi em cima de mim, louca pra fazer amor Patrícia da área, pipi, toda sonhada Chega na balada, pedi logo uma lapada Patrícia da área, pipi, toda sonhada Chega na balada, pedi logo uma lapada Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Lapada de uísque, lapada de tequila É bebedeira a noite inteira essa gatinha Depois da festa essa gatinha engordou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Depois da festa essa gatinha engordou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engordou, ela engordou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engordou, ela engordou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engordou, ela engordou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engordou, ela engordou Subi em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Ela engolidou, ela engolidou Subiu em cima de mim, louca pra fazer amor Que delícia! Chiquinho CDs, com potência de Chique Chique E não dá mais pra viver longe de você Tá tão frio, vem me aquecer Noitinho, chorando e pensando em ti Você não vem a me encontrar Então pare, pense um pouco mais em nós Reflita e diga o que vai ser Então volta, pense o que vai ser de nós E você sabe que eu sou louco por você Te amo e não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo a lhe esperar Você foi embora, mas sei, vai e volta Te amo e não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo a lhe esperar Você foi embora, mas sei, vai e volta Não dá mais pra viver longe de você Tá tão frio, vem me aquecer Noite longa, chorando e pensando em ti Você não vem a me encontrar Então pare, pense um pouco mais em nós Reflita e diga o que já é Então volta, pense um pouco mais em nós E você sabe que eu sou louco por você Te amo e não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo a lhe esperar Você foi embora, mas sei, vai e volta Te amo e não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo a lhe esperar Você foi embora, mas sei, vai e volta Te amo e não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo a lhe esperar Você foi embora, mas sei, vai e volta Te amo e não tem jeito e não tem como negar Há muito tempo eu esperei por você E é desse jeito que eu vivo a lhe esperar Você foi embora, mas sei, vai e volta Há muito tempo eu esperei por você Há muito tempo eu esperei por você Há muito tempo eu esperei por você Te amo e não tem jeito e não tem jeito e não tem jeito e não tem como negar Tão belo amor Entre sonhos, loucuras, paixões Nasceu nosso amor Tão bonito, bem mais que as canções Tão belo o amor Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Mas pra sempre vou te amar Oh, potência Sei que dói Nem que passe mil verões Pra sempre vou te amar Sei que dói Nem que passe mil verões Nem que passe mil verões Por favor Por favor Eu não sei o que fazer Quando estou Longe de você Longe de você Você é meu sol Você é meu mar Por isso eu lhe peço É amor É amor Eu pensei em você Na escola E se você for E se você for É amor 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 Música